E aí pessoal, tudo beleza? Bem-vindos ao canal e a mais um vídeo. Hoje nesse vídeo a gente veio trazer um tutorial pra você de como tirar print no seu celular iPhone 12 mini. Então bora lá aprender a fazer isso. Antes de tudo, eu gostaria de certificar pra vocês que tem duas maneiras de fazer isso. A primeira maneira é apertando no botão Power e no botão de volume pra cima, que é o volume mais, né? Então você aperta nesses dois botões ao mesmo tempo, tem que ser um clique bem rápido, que aí você consegue tirar o print da tela. Relembrando pra vocês, botão Power e botão de volume mais. Clicou nos dois, print tirado. Então vamos lá para a segunda opção de como tirar print aí no iPhone 12 mini. Então é o seguinte, você vai ter que ativar essa bolinha aqui e pra ativar ela você vai ter que entrar aqui nos ajustes. Entra nos ajustes, vai aqui na opção de acessibilidade e aí você vai aqui em toque. Agora você vai em assistir Vitaute e você vai ativar assim como está no meu. Provavelmente um de vocês vai estar desse jeito aqui e não vai ter a bolinha na tela. Aí vocês vão clicar lá em cima pra ativar e ficar verdinho, que é aí que aparece essa bolinha aqui. Daí agora vocês vão clicar aqui em personalizar menu principal. Daí aqui ó, onde tem essa opção agitar vai ter um mais. Daí você clica nesse mais. E aí você vai ativar a opção captura de tela, que tá logo aqui ó. Clica em captura de tela pra ficar esse negocinho aqui do lado. E aí